Música E te conheci Sem pintor era o meu viver Minhas falhas tentei me esconder Venho até mim E te conheci Chamou o meu nome Da sepultura livre me fez Glorioso dia Da escuridão me libertei Chamou o meu nome Da sepultura livre me fez Glorioso dia Da escuridão me libertei Tua graça me resgatou Liberdade é tudo o que sei Eu renasci Da sepultura livre me fez Glorioso dia Da escuridão me libertei Isso foi pago por meu pecado Tua glória bom Liberdade é tudo o que sei Glorioso dia Da escuridão me libertei Chamou o meu nome Da escuridão me libertei Da escuridão me libertei Da escuridão me libertei Da escuridão me libertei Obrigado.